Agora, ouve essa história aqui. Uma escola instalou câmeras de vigilância dentro de um banheiro e foi notificada. Reportagem ao vivo. Agora a gente vai primeiro com a Larissa, que está aqui na primeira tela. Depois a Daniela Brito traz outras informações pra gente. Primeiro, com a Larissa. Isso aconteceu aonde, Larissa? Mais uma vez, boa noite pra você. Boa noite, Porta Nova. Pois é, essa ocorrência, esse caso acabou acontecendo no Centro de Ensino Fundamental 4 em Planaltina. Chamou muita atenção e causou até um certo estranhamento, revolta nessa comunidade. Isso porque a direção dessa escola, que tem aí alguns alunos que vão até uns 15 anos, 14 anos, decidiu fazer a instalação de algumas câmeras de monitoramento. Claro, a gente sabe que essas câmeras dentro de um banheiro não é viável. Isso pode ferir a intimidade desses alunos, de qualquer pessoa que frequente esses banheiros. Isso causou um certo estranhamento, por isso a própria Secretaria de Educação acabou informando que recebeu, sim, uma denúncia informando sobre essas instalações e que, inclusive, decidiu aí notificar esse colégio, essa direção, pedindo que eles retirassem imediatamente todas as câmeras e que ficassem ali, de acordo com as diretrizes, perdão, dos colégios públicos aqui do DF. Isso porque, como a gente mencionou, não é permitido ter esse tipo de monitoramento, ainda mais dentro de um banheiro. A gente tentou, durante toda a tarde, conversar com o diretor dessa escola para ter uma explicação sobre essas instalações, mas ele não atendeu as nossas ligações. Claro, fica agora, né, Porta Nova, um questionamento do porquê que essas câmeras foram instaladas nesse ambiente, se houve uma certa autorização da Secretaria para que isso acontecesse, mas a gente vai seguir tentando o contato para trazer mais informações aqui na Record TV. Volto com você. Exatamente. Não tem como dar certo essa combinação câmera dentro de banheiro, isso aí não tem jeito, né? Obrigado, Larissa, pelas informações.